O Conselho Federal de Medicina alterou os critérios para o diagnóstico de morte encefálica quando o cérebro deixa de funcionar antes do coração parar de bater. A mudança é para dar mais segurança aos médicos e às famílias e pode agilizar o processo de doação de órgãos. Isabela Santos sofreu um acidente e teve morte encefálica há dois anos. Mas a mãe dela lembra da notícia dada pelos médicos como se fosse hoje. Um dia você vê seu filho bem, está ali deitado em uma cama, a esperança que você tem é que ele vá levantar dali. Aí de repente no outro, pô, vem dar uma notícia dessa, é complicado. No caso de morte encefálica, o cérebro perde todas as atividades. Segundo especialistas, alguns órgãos, como o coração e o pulmão, podem até continuar funcionando. Mas o quadro de saúde do paciente é irreversível. Em busca de deixar o diagnóstico mais seguro, tanto para os médicos quanto para as famílias, o Conselho Federal de Medicina alterou algumas regras. Uma delas é o aumento do tempo de observação para começar o protocolo de exames que confirma a falta de atividade cerebral. Antes, o início era imediato. Agora, precisa levar pelo menos seis horas. Tem que ser seis horas ou mais, o tempo necessário para que o médico tenha absoluta certeza que fez tudo por ele e que não há resposta nenhuma ao estímulo externo. Outra mudança importante é sobre o diagnóstico final. A morte encefálica precisava ser atestada por dois médicos, mas um deles deveria ser, obrigatoriamente, neurologista. Agora, o laudo pode ser assinado por dois profissionais que sejam treinados para esse tipo de situação. O Conselho Federal de Medicina considerou a medida relevante, já que muitos hospitais do Brasil não têm neurologista em tempo integral. Na opinião do presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a mudança mantém a confiabilidade dos procedimentos. Tanto os intensivistas, neurocirurgiões, os emergencistas, eles estão preparados para isso. E o outro médico que não é emergencista, que não é especialista, ele pelo menos precisa ter um ano de experiência em pacientes com coma e ter um treinamento, ter assistido pelo menos a 10 testes de morte encefálica. Esse outro médico considera que as fases da doação de órgãos podem ficar mais claras e ágeis. A gente sabe que o potencial doador, às vezes, ele não resiste em muito tempo. Então os órgãos têm que ser extraídos ainda viáveis. E quanto mais cedo eu tiver um médico atestando a morte cerebral, maior a chance de eu conseguir aproveitar os órgãos.